Ricardinho vem pro levantamento. Bola alçada na área, venenosa! Gol! Charles! É do Vozão! É do Ceará! Bola alçada pelo Ricardinho! Charles, o zagueirão, foi mais rápido que o Deola! Desenhou de cabeça, botou lá dentro! O Ceará tá na frente! O Vozão tá na frente! Charles faz 1x0! E nesse momento, coloca o Ceará classificado como o primeiro do grupo! Serrano diminui lá na Arena das Dunas. América 3x2, deixa eu ver a bola rolada pelo Magnata! Pintou o gol, pintou mais um! Gol! Robinho! Pedala, Robinho! Que bola do Magnata! Robinho na saída do Deola! Bola lentamente! Botou lá pro fundo da rede! Onde está? Quem podeー? Olha! Por favor!